Um recorde na abstenção, o crescimento dos ecologistas e um resultado negativo para o partido do presidente Emmanuel Macron. Estes são os grandes destaques da segunda volta das eleições municipais em França. Macron voltou a perceber que a nível local, o República em Marcha está longe de conquistar os resultados a nível nacional. Apenas o primeiro-ministro Edouard Philippe conseguiu ser eleito no município de Le Havre. Em Paris, a socialista Ana Hidalgo foi reeleita e continua à frente dos destinos da capital francesa. Mais a sul, em Marseille, Michel Rubirola, que lidera uma coligação de esquerda, venceu esta segunda volta e vai ocupar o lugar do histórico dirigente conservador Jean-Luc Godin. Em Lyon, Gérard Collomb vai passar o testemunho à esquerda. O ecologista Grégory Doucet será o novo autarca. Aliás, os ecologistas são os grandes vencedores destas eleições que tiveram de ser adiadas por causa da pandemia de Covid-19. Mas este pintar de verde o mapa francês não é o que mais preocupa. Para quem se senta no Palácio de Belizeu, a vitória da extrema-direita em Perpignan, a maior autarquia que conquistam em 25 anos, pode ser um sinal do crescimento do partido de Marine Le Pen. O Reunião Nacional conquistou, no total das duas voltas, 11 municípios. Emmanuel Macron também terá de tirar algumas conclusões menos positivas dos dados da abstenção. Chegou quase aos 60%. Alguns analistas consideram que se trata de mais um dos efeitos da pandemia e do confinamento dos últimos meses. hill Matteman. RHEMATICURA. Obrigado.